Dessofrimento que eu fiquei preparando. Tanto que eu sofri para parir essa aula, né? O fato foi muito sofrido. Uma mão não cabe. E a nossa família está enfrentando dessofrimento aí nos últimos meses. Mas a graça de Deus permanece sempre presente. Então, Marlúcio começou a falar que o autor do livro, ele vai defender que para a gente ter relacionamentos intencionais, dentro e fora da igreja, a gente precisa passar por quatro principais pontos. São esses. Alguém lembra? Não, Marlúcio? Vamos lá. Vamos dar mais uma chance para você. Amar. Conhecer. Falar. Fazer. Todo mundo junto. Vamos repetir? Um, dois, três. Amar. Conhecer. Falar. Fazer. Agora, sem ver. O que a gente precisa fazer quando a gente conhece uma pessoa que o autor nos instrua? E aí, agora, ao longo do semestre, a gente vai caminhando por esses pontos. A Marlúcio falou a primeira parte do processo de amar. Eram os dois primeiros pontos. Quem lembra? Dois primeiros pontos que a Marlúcio falou. Alguém lembra? Não? Vamos lá, então. Já vai. Primeira coisa que ela falou, entrar no mundo da pessoa. Como assim? Para quem faltou aí, vamos tentar lembrar, né? Como assim entrar no mundo da pessoa? Por exemplo, certa vez, eu estava acompanhando uma mulher que tinha um filho autista. E ela chegou para mim reclamando de muito cansaço. Exausta. Ela não aguentava mais ouvir os gritos daquele menino de imposto. E eu simplesmente poderia falar para ela, ah, você tem que suportar o outro. Dar um versículo bíblico para ela e pronto. Mas aí, Deus falou, minha filha, você não entendia essa mulher. Então, eu tinha. Lá fui eu, marquei um café, saí na casa dela, saí um bolinho, passei seis horas da minha tarde lá na casa. Eu fui eu, as três horas da minha tarde. Tanto que tu pino, alto, dói lá, você não consegue continuar uma conversa. Ele necessita de atenção várias vezes. Super desafiador. E ali, eu podia entrar no mundo daquela mulher experimentando 0,01% do que ela experimenta ao longo da sua vida. Então, nós precisamos entrar no mundo. Por exemplo, uma mulher solteira que chegou aqui em Brasília, não tem ninguém. E ela está me reclamando de solidão. Eu poderia falar para ela, mas minha filha, Jesus está sempre com você. Não precisa se sentir mal com a solidão. Não é fácil falar, não é? Precisa, então, passar um tempo com essa mulher para entrar no mundo dela para entender de fato o que ela experimenta. Não como investigadoras, mas como encorajadoras e controladoras. Então, o primeiro lugar desse processo de amar, entrar no mundo da pessoa. Vamos repetir? Um, dois, três. Entrar. Segundo lugar, encarnar o amor de Cristo. Amor, segundo as escrituras, não é sentimento. Não é coraçãozinho. Não é dia dos namorados. Amar é dar. A gente tem em João 3,16, porque Deus amou, Ele deu. Então, nesse processo de amar, a gente vai precisar dar do tempo para os nossos recursos. Tem uma irmã aqui da igreja que está ajudando uma mulher que teve filho aqui e ela não tem nenhuma pessoa da família dela aqui para auxiliá-la. E essa mulher estava me contando que está auxiliando essa mulher. Passando uma tarde da semana dela ajudando. Olha, não tem. E ela está lá. E ela me falou, Ana, foi tão difícil que abri mão de tanta coisa na minha semana para contar. Está lá uma tarde toda. Falei com ela, né? Isso mesmo. O amor é sacrifical, o amor é dar. A gente precisa encarnar o amor de Cristo. Então, entrar no mundo da pessoa, encarnar o amor de Cristo e hoje a gente vai caminhar por outros dois pontos. Que é identificar com o sofrimento e no outro, alinhar-se ao plano. Foi difícil. Cair uma imagem, mas lá no final vocês vão entender que é esse quarto. Mas aí, para isso, eu queria que vocês pensassem, não precisa falar agora, mas para pensar. Você tem sofrido nos dias? Quando você pensa no seu sofrimento, onde que Deus tem te levado através do seu sofrimento? Você tem aprendido o quê? sobre o caráter? Nossa, eu não sabia o tanto que você está fiel. Por exemplo, eu abracei uma imagem na porta e ela me falou assim, Ana, que não fosse Deus me sustentando. Hoje eu não estaria aqui. Essa irmã, o sofrimento tem provado que Deus, Ele sustenta. Apesar do quanto você tem experimentado e aprendido no seu sofrimento. O que é que Ele tem experimentado? Aí, não precisa agora acompanhar. Próxima pergunta e agora eu queria que vocês falassem. E de preferência as pessoas que não têm participado com o nosso aula, né? Geralmente, temos alunas que participam mais. Ah, se você não... Sabe esse, não... O que é que você... E pode ser realista. O que é que você diz e faz quando você se relaciona com alguém que está sofrendo? Pensa aí, se essa semana você sentou ou viu uma mulher que estava chorando, o que você fez? Sejam sinceras. Você esticou sua mão cicatrizada, porque você também sofre com essa mulher. Ou você pode ser sincera e falar, Ana, você está aí com... Eu não sei. Respondam aí. Segredade, vida real. Queria ligar para... Saber o que eu faço nessa situação. Acho muito... Um abraço... Realmente... Aí se... Então, vai... Pátima abriu o coração dizendo que acha difícil e ela abraça. Quem mais? O parquinho... O parquinho... O parquinho... Eu de casa... Ela começou a chorar, contando que está sendo difícil, que já tentou de tudo, que a gente... Esse tudo é relativo, né? Na hora, as crianças correndo. Eu não conseguia muito tentar alguma coisa. Pensar, né? Tentando bolar alguma coisa, mas muito difícil, porque toda hora... No final de tarde, o parquinho é cheio. E aí... Tentei... Algumas dicas, assim... Pensar, de abrir o coração dela para ele... Ah, não ser... É falar... A gente quer ficar em cima daqueles... Né? De... Ah, sai... Né? A palavra que ela usou foi que ela entregou nas mãos de Deus, mas, assim... Às vezes, ela também está... Né? E aí, na hora, eu só consegui abraçar ela e falei, Carol, eu vou orar por você. Aí, a gente vai se falando, tal, que eu gosto para mandar para ela no WhatsApp. Aproveitei para usar isso, né? Já... Falei que estava orando por ela. Ela tinha uma questão... Eu perguntei o que foi, ela explicou... Ela e tal. Ela podia falar comigo, que eu sei que ela está sozinha, né? Bem, espero para mais essa questão, assim, né? De estar no relacionamento maior e com... Mas foi bom, assim, porque eu tentei do meu... Dentro do que eu sabia do que eu conseguia fazer alguma coisa. Falei só... Ai, é assim... Cada dia, sabe? Eu tenho... O cara dela, igual você falou, é importante. No caso, já estava mais fácil porque eu sou mãe, né? E tal. Já que... Só... Mas... Mas tentei. Mais alguém quer falar? Eu sou uma pessoa muito rígida com questão de horário. E tinha um exame que esperei três meses para fazer essa semana e corri para chegar bem cedo. Cheguei lá, o médico estava atrasado uma hora e dez. Isso na minha agenda era uma coisa difícil. E aí, a moça disse, olha, infelizmente, eu tenho que esperar. Na sala, não tinha mais um espaço para sentar. E eu disse, meu Deus, vou lá para a pracinha. Fui para a pracinha. Não sabia eu que Deus tinha marcado um encontro com outra pessoa ali. E eu fiquei encantada que eu estava lá meditando, né? Chega uma pessoa do meu lado, bem arrumadinha, mas eu vi que era uma pessoa sofrida. E ela, então, bem... bem humilhada humilhada e envergonhada, se dirigiu a mim e falou da necessidade dela. Ela estava ali porque ela tinha ido ver um emprego. Ela era uma mãe de dois adolescentes, morava em Águas Lindas. E eu vi aquela senhora e me identifiquei com ela no sofrimento, porque eu sei o que é ficar desempregada e ser sozinha também. Foi muito legal. E eu fiquei tão encantada com os encontros que Deus marca. porque eu contei da minha experiência também, mas que Deus é fiel e é o que eu tenho experimentado. Chorei com ela, me alegrei com ela. E, assim, foi muito legal porque Deus tinha tocado o meu coração para eu dar uma oferta para ela que ela estava sem dinheiro para voltar para casa. E na hora que eu fui dar, o Espírito Santo falou dê o dobro. Eu achei o máximo. E quando ele fala, você tem que obedecer mesmo. E, assim, foi muito marcante para mim a alegria que eu experimentei por aquela hora que passou tão rápido e que Deus tinha marcado o encontro com aquela mulher. E a minha alegria era ter um cada dia na minha bolsa de acordo com a necessidade dela também. E ali eu compartilhei com ela e ela foi, assim, tão feliz, e eu mais ainda, porque a gente experimenta que quem dá também é bem abençoado. Assim, Henrique, para todos nós que temos essa experiência. então foi muito legal não dar só a palavra, mas contribuir com a necessidade dela que era a falta do valor para voltar para casa e uma palavra de esperança que Deus é fiel. Obrigada. Meu aula. Gente, então vamos lá. Muito obrigada pelas partes. E aí a gente entra de fato da nossa aula que é o autor. Então, essa é a realidade que a gente tem. Toros, tores, lutas, as mais diversas. E o autor, ele define o seguinte, do sofrimento, ele é esperado e comum a todas nós e a todas nós. Independente do país, qualquer coisa define um ser humano ali é o sofrimento. E ele vai citar logo nos relacionamentos todos nossos relacionamentos terão com as pessoas que sofrem. O sofrimento, ele não deveria nos surpreender. O que que deveria nos surpreender? Nós não sofrermos além que a gente deveria ter o câncer todo dia assolando as nossas casas. A depressão, o suicídio, a gente está no mundo caído, lanchado completamente pelo pecado. E experimentando os mais diversos sofrimentos, desde uma unha encravada até câncer, até uma demência, até um Parkinson, até um abuso sexual de uma criança de três anos de idade pelo pai, sim, é esse o mundo que nós estamos, mas é, deve ter uma eternidade que nós aguardamos. E aí, esse texto de 1 Pedro 5,9, não precisam abrir, mas ele diz o seguinte, resistam que firmes na fé, certos e que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pelo mundo, os irmãos também estão cumprindo. Mas, pensando sobre isso, já que todos os nossos relacionamentos terá sofrimento ali no meio deles, alguns perigos que nós podemos cometer ao nos relacionarmos com pessoas que sofrem. Pensei alguns, baseado no livro Lado a Lado, do David Fulham, é um homem que sofre de uma doença intensa, onde ele não consegue segurar o filho no braço, ele não consegue amarrar um cadarço, é ele o autor desse livro. A esposa dele, eles têm quatro filhos, ele é pastor em Dubai, e é ele que escreve esse livro. Então, ele aborda ali coisas que ele já escutou da sua família. Não é muito sábado de a gente fazer ou falar em meio ao sofrimento, alguns perigos. Por exemplo, um deles, a gente pode colocar uma lente de aumento para o meu sofrimento, mas como assim? Eu vou ajudar alguém? Meu pai está desse jeito, meu sobrinho acabou de fazer uma traqueostomia, isso está acontecendo, isso daqui também, eu? Olha o tanto que eu já tenho, eu vou ajudar mais para o meu sofrimento. E a gente coloca, não que não doa os meus sofrimentos, mas a gente aumenta o nosso, e aí muitas vezes diminui o outro. Ah, eu, olha o tanto que eu estou sofrendo, você está chorando por causa disso? E aí a gente tem que bater. Outra forma, fuga, simplesmente, falar o fato, pujo. Ou, também, a doutora Sara, ah, menina, você está enfrentando isso? Olha isso daqui, faz isso daqui. Não, olha esse versículo. Não, você tem que só ler a Bíblia e orar, e jejua, pronto, acabou, você sofre. Outra forma, comparação. Pelo menos você casou, eu que nem casei. Pelo menos você já tem um filho, e eu que não tenho filho. Pelo menos o seu marido viveu 30 anos. A gente, muitas vezes, sai essas falas que não são nada sábias para controlar as pessoas. Ou essa, a gente fala demais. Promessa de libertação, agora, calma, vai para mim, não passar. Porque muitas vezes, Deus, na sua soberania, não permite que passe. Igual muita gente, a minha irmã escutou bastante, né, esse processo de, para Elias não colocar a tráquea. Não vai para mim. Uma tia minha que não é crente, aí ela fala, ele tem vários sinais síndrome, né, e aí a minha tia fala, não, ele não vai para mim. Graças a Deus, que minha irmã é madura, porque já pensou quando a gente cita essas coisas para pessoas que não são maduras espiritualmente, aí ela vai criando o quê? Expectativa e depois frustração. E então, nós temos também oferecer ajuda generalizada. Qualquer coisa, me liga. Qualquer coisa, é só chamar que eu estou lá na sua casa. Será que eu é muito mais sábio? Como eu posso ser útil na sua vida hoje? A mãe solteira, você quer que eu leve almoço para você hoje? O que você gosta de comer? Às vezes a gente nem precisa, uma vez perguntei para a Vanessa, você quer almoço hoje? Às vezes, mais sábio seria, o que você gosta de comer? Galinhada ou lasanha? Meio dia, eu estou lá na sua casa, te digo, mais sábio. Ela, não, Ana, você está com o menino pequeno, você vai fazer almoço para mim? Então, às vezes, a gente quer ajudar, mas essas ajudas bem, não é? E aí, pergunto, temos vivido como agente de Deus, levando o consolo para a pessoa? Não só aqui dentro, mas aqui também, e principalmente, mas de segunda a segunda. Como que a gente tem vivido? Ou a gente só está querendo ticar as nossas lindas? Beleza. O que a Bíblia fala sobre sofrimento? E agora a gente vai caminhar em alguns textos. Em primeiro lugar, quem está com Daniel, capítulo 4, versículo 54, e chefe. Podem abrir aí, se vocês quiserem para acompanhar. Então, a gente vai ver nesse texto, Deus, ele é soberano sobre todos os sofrimentos. Daniel 4, 4 e 5. Ele domina no alto e sublime trono. Então, Deus, ele permite os sofrimentos, assim como, por exemplo, uma mãe. Dói corrigir o menino. Dói, fica vermelho. Dói demais. Mas, por que que eu corrijo? Porque amo. É esse o processo do Senhor também, permitindo o sofrimento. Muitas vezes, nós temos neste mundo caído. Ele é soberano sobre ele. Ele não perdeu o conflito. Mas, em segundo lugar, Deus continua sendo bom, mesmo no sofrimento. queridas, como é difícil cantar aquela música. Deus continua sendo Deus, que ele continua sendo bom. É bonito, é fácil cantar essa música quando está tudo bom. O negócio está apertado. Dizer que Deus é bom. Mas, olhem o que Salmo 100, versículo 2, quem está com isso. O Senhor é bom. E é interessante, quando a gente pensa sobre bondade de Deus, que ele não é bom, baseado no que ele me dá, ou deixa de me dar. Ele é bom. Associado ao caráter. Não tem como eu dissociar Deus de bondade, Ana, mas olha isso daqui que eu estou passando. Não está mostrando que Deus é bom. Ele é mal por permitir. Não é. Ele não é atrelado ou não. Caráter. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando lutas, nós tendemos a duvidar da bondade de Deus. Jó, por exemplo, eu estava assistindo na pregação esta semana, falando sobre Jó, e ali no capítulo 38, o que Deus faz com ele? está questionando várias coisas. Aí ele fala, Jó, vem cá, vamos dar um passeio na criação de Deus. Quem estabeleceu o limite do mar? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Deus ali, quando Jó está em meio ao sofrimento que ele tende a duvidar da bondade de Deus, ele leva Deus para enxergar a criação. E a gente vai ver, há um Deus bom que controla a baleia, que controla a joaninha, que controla a formiga, que controla o mar. Deus está doendo. Olha para ele. E Jesus faz a mesma coisa. O que Jesus faz? Ele fala no texto da ansiedade do Senhor. O que ele vai mandar a gente olhar? Passarinho. Está doendo? Será que Deus é bom? Quando o passarinho vai para a rua, não, Deus tem as aves. Tem um fio da nossa cabeça, cai, tem o conhecimento mas, esse Deus que é bom, permite o sofrimento, ele tem um propósito que não tem. Quem está aí com o trago 1, verso de 2 a 4, por favor. Ele está modelando. Modelando. O que dói tanto? Ele está modelando o caráter de alguém que é perfeito. E aí, o autor também nos diz que o sofrimento, ele não é um obstáculo, ele é uma ferramenta para Deus operar o seu sofrimento. sofrer não quer dizer que Deus falhou, o que é uma interrupção no plano de Deus, é parte do plano de Deus, o que o outro vai dizer. O sofrimento não é à toa, ele tem utilidade. E o sofrimento, ele ainda além de me moldar, ele pode ser usado para abençoar outras coisas. A matemática é doida, mas tem toda, o porquê, porque há um Deus soberano, reto, e o autor também coloca que há possíveis causas de sofrimento, as mais diversas. Então, ele coloca lá o mundo caído, é um mundo, gente, que é cheio de dores. Tem outro autor que ele fala, se aqui a gente não sofrer, se a gente é querer viver aqui para todos sempre, ao invés de ansiar pelo céu, sofrer aqui me faz ansiar cada dia mais por estar com Cristo. Então, eu queria ficar aqui acomodada. Aqui a gente está numa estrada esburacada, que é luta, não é um foi ao tulip, não é um hotel que é luta, é um mundo caído. É por um breve tempo que estamos em Cristo. E aí, o autor também vai falar, além do mundo caído, a nossa carne. Há muitas vezes escolhas que eu faço, por exemplo, não casei, não casei, demorando um homem aparecer a casada e morrer soltura. Tem as consequências dessas coisas. Deus deixa ali o caminho da obediência, o círculo da obediência. Quando eu saio desse círculo, a consequência está aqui. E ali, Deus deixou várias coisas descritas. Na palavra de Deus, de onde é um caminho seguro para a gente. Temos lido a Bíblia, temos obedecido, temos seguido os desejos do nosso coração. Além disso, pecados que outras pessoas cometem contra nós, pode virar sofrido. O próprio diabo, ele está como um leão tentando nos devorar. E também, o bom propósito de Deus, que ali ele coloca Paulo, Silas, pessoas que foram perseguidas por decidirem obedecer ao Senhor. E aí, C.S. Lewis tem essa frase muito boa, que diz assim, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas ele clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu mega-fígado para despertar. O sofrimento é o mais acabado. Olha, é onde está mais para se comemorar. então, nosso chamado nesse processo em meio a tanta dor, tanto soro, é se identificar com o sofrimento que foi. É eu conviver, escutar, e ajudar, ao mesmo tempo que eu estou pregando para mim mesma, ajudar essa pessoa a ter pensamento bíblico a respeito de quem Deus é só que que a gente vive num mundo que é egocêntrico. Eu, os meus sofrimentos, as minhas lutas. Eu entro no elevador, não, eu tenho que correr com o meu dinheiro. O que eu vou conversar com uma pessoa aqui? O que eu vou me relacionar com o meu vizinho? Isso tudo dá trabalho. Eu vou ter que abrir mão do meu eu. Mas aí, o que a Bíblia fala? Que identificar as coisas. Amar o outro, é tirar os meus olhos. Então, é viver do modo contigo. E aí, o Paul Trippi nos diz, somos sofredores chamados para ajudar outros. E agora, nós vamos mergulhar em um dos mais textos que o autor, ele aborda de forma mais profunda para nos ensinar sobre o tema, que é Hebreus, capítulo 10, versos de 10 a 12. E aqui, eu coloquei o texto. Eu queria que a gente lesse todo mundo junto. 13. 1, 2, 13. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10. Queridas, esse texto está falando sobre Cristo, o modelo perfeito. E Cristo, o que diz aí? Que Ele não se envergonha, está enfifado ali, de nos chamar irmãos. Lendo nas minhas devocionais sobre 2 Coríntios, olha esse texto. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico e fez pobre por amor de Deus, para que pela sua pobreza nos tornásseis ricos. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, e Ele se faz pobre para nos tornar ricos. Ele vem a esse mundo. O Carlitos costuma falar que a gente pega o motor de um avião para colocar dentro de um... Não precisava ter que lambuzar a mão com esse povo pecador. Então, o que Ele quer dizer quando fala nesse texto sobre irmãos? O autor vai nos dizer que Ele fala o seguinte, quando Cristo está nos chamando de... Para nos mostrar que nós estamos dentro da mesma família, da mesma posição, dentro dessa família, e nós compartilhamos das mesmas experiências de vida por causa dessa família. Ou seja, Ele entende o nosso sofrimento. Ele já passou. Tendo Deus, Ele veio e... E o texto, Ele vai também nos mostrar, o autor, junto com o texto, qual que é o cerne dessa irmandade. E olhem o que diz ali, marcado aqui. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação. E você pode me perguntar, Ana, você já não é perfeito? O que tinha mais para aperfeiçoar em Cristo? Então, Paul Tripp nos diz no seu livro, ele é perfeito desde a eternidade. Deus, filho é Deus, Ele é perfeito. Mas Ele, quando vem a esse mundo, Ele vem se relacionar com essas pessoas pecadoras, mas Ele ali é o nosso representante. Então, Ele precisava viver nessa terra de modo perfeito para comprovar, para atestar, de fato é perfeito. Aqui, Ele sofreu, Ele foi tentado, mas Ele não caiu. Então, esse aperfeiçoar-se por meio do sofrimento, Ele sempre foi perfeito desde a eternidade. Mas quando Ele vem, essa perfeição dEle é comprovada por meio das coisas que Ele se deu. Então, nós vemos que a comprovação do nosso representante Cristo Jesus, quando a gente crê em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados, nós fomos declaradas justas, por causa que Ele foi comprovadamente perfeito. E aí é isso que acontece na nossa vida, gente. Se nós cremos nesse Cristo, nós somos agora justificados. Foi decretado no tribunal divino, justa. Mas e se eu não casar? E se eu não tiver filho? E se isso acontecer? Será que isso vai mudar alguma coisa na minha identidade? Não! Porque no tribunal divino já foi declarado justa. Eu ainda estou lutando com o mesmo pecado. Há anos, há anos, acho que eu não sou salva. Muito, não sou salva. Não, não é por si. É. Porque não é por nós. É por causa da justiça desse que foi decretado, que Ele viria e que Ele viveu de forma perfeita por nós. Mas aí, depois que eu aceito o Cristo, estou decretada justa. E agora começa o processo de santificação. E o autor, ele define que nesse processo de santificação, uma das formas que Deus mais nos santifica é por meio do sofrimento. Assim como o Cristo, a nossa fé, o nosso caráter vai ser tentado, aprovado ou dado por nós. Certo? Assim como o Cristo. Então, nós a cada dia, sofrimento, lutas, alegrias, mas também a gente não merecia provar um chocolate, fazer uma viagem, ver neve, a luz do sol. Não merecíamos. Graça, porque o que a gente merecia era só sofrimento. Mas dar um sorriso, um abraço, um perfume. Graça, porque o Cristo veio ao mundo caído, nós também experimentamos essas delícias. E até mesmo o fato de termos salvos. Graça. Mas, vemos nesse texto, então, que essa identidade que Cristo compartilha com nós, nós fomos chamadas irmãos. Por causa desse sofrimento que Cristo também experimentou e que nos leva à santidade. Mas, esses sofrimentos também nós compartilhamos um com o outro. Nós chamamos irmãs. E, por meio desses sofrimentos, isso nos torna iguais. Nós compartilhamos experiências por meio do sofrimento e podemos ser santificadas por meio desse sofrimento. Ou seja, não há espaço para superioridade nos nossos sofrimentos. Vamos falar isso. Todo mundo. Há um mundo caído. Há um mundo mais, menos, mas Deus é soberano sobre cada um dos sofrimentos. E eu pensei sobre isso em algumas observações. A gente pode pensar assim. Ah, a pessoa sentou comigo e ele falou, Ana, eu luto demais com você. E aí, vocês vão ver a linha do autor, que ele vai falar para a gente. Vem falar que a gente tem medo. Essa pessoa pode me dizer, ah, se você também luta, a Vanessa também luta, o plano também luta. Então, não tem problema eu lutar. Ficar com ele? Vou ficar com ele. É, todo mundo está lutando. E aí, o autor vai falar, não. Saber que todos sofrem, às vezes, por mesmas coisas que eu sofro, é para a gente se juntar e não acomodar na luta, no pecado ou na tentação. Para a gente se juntar. Sério, minha irmã, você luta com medo também? Ah, isso quando você está com medo. Como que você prega para você mesma quando o medo assola a sua madrugada e você perde o sono e não consegue mais dormir? E aí, a gente vai se juntar, não para se acomodar no pecado, na tentação, na luta, para se tomar, para juntar. Outra observação que eu pudei, Ana, toda, ó, eu só vou ajudar a pessoa. Porque eu já sofri aquilo, porque aí eu vou ter mais empatia. Um pouquinho. E aí, a gente olha, Paulo fala sobre casamento. Possivelmente, ele não era casado. Cristo falou sobre casamento. Saber viver aquilo vai me deixar mais, entender mais a dor da pessoa. Vai. Mas eu preciso ser uma prostituta para eu poder falar da Bíblia para uma prostituta. Eu preciso ter lutado contra a masturbação para eu ajudar uma moça que está lutando. Porque o que eu preciso? De fato, a experiência vai me dar mais empatia, eu vou conseguir mais sensibilidade. Mas até mesmo quando eu já vivi aquilo, eu não posso ditar que aquela pessoa está vivendo da mesma forma que eu vivi. Nós somos indivíduos todos. Então, eu sempre, mesmo quando eu já vivi aquilo, eu preciso ir para a Bíblia. E quando eu não vivi, como que eu vou ajudar uma prostituta? Como que eu vou ajudar uma mulher divorciada? Como que eu vou ajudar uma mãe que está lutando com um filho drogado? Bíblia. Não é a minha opinião. A minha opinião não transforma, não dá vida, não muda o coração. Mas a Bíblia dá. Só que se eu não leio Bíblia, se eu não estou cheia de Bíblia, o que vai transformar de mim? Ah, quando eu vivi isso, eu vou fazer isso. É, de fato, vai ser uma... Mas eu preciso fazer um curso de teologia, preciso fazer um curso de aconselhamento bíblico? Não, muitas vezes, sabe o que Deus usa? A nossa vida devolta. textos que a gente está lendo ali, ruminando e meditando. Às vezes não é uma hora que eu vou pensar e fazer aquela caneta de uma cor. Não, gente. É no trânsito e tentando escutar alguma música. E aí, às vezes, é uma música sobre o caráter de Deus que você vai poder relembrar para a pessoa. Inúmeras formas. Mas esse é um ponto. Eu não preciso ter sofrido a cara por ajudar alguém. Sofrer aquilo, a minha vida, mais empatia, mais especial ainda, porque... Porém, não é extremamente necessário. O que é necessário? Fibro. Ela. Ela. E também, é outro ponto que eu coloquei aqui, não precisa ser perfeita para ajudar alguém. Não é todo mundo caído, sofrendo. E nós esperarmos ser perfeitas para começar a consolar e ajudar pessoas, quanto vai começar isso? Nunca. Outra coisa que a gente pode falar, eu falei isso para o Carlitos no começo de tudo, assim. Carlitos, mas eu sou muito novinha, não como chegar para alguém e vou abrir minha boca para ajudar uma pessoa? Aí, a pergunta dele foi. Quantas pessoas você vai ter deixado de abençoar se você esperar o seu cabelo? Falhei e falho muitas vezes, mas a gente vai lá, tem gente que está me enchendo de Bíblia. Deus, milagrosamente, vai nos usando. Eu acho muito engraçado, porque tem gente que chega e fala, Nossa, Ana, você já me ajudou tanto nisso daqui, aquele dia que você falou isso? E, às vezes, você nem sabe o que falar. Quantas vezes eu já falei, a pessoa está lá me contando o problema, eu senho. Manda essa mulher ver o corpo. É ela. Mas o Espírito Santo guia. Porque não está ali naquela sala ou naquele café, duas pessoas. Há três pessoas. O Espírito Santo é ele que está comprometido com essa mudança, não sou eu. Qual livro fala? Instrumentos que estão nesse processo de transformação ajudando. É tudo um vaso de barro. Usando um vaso de barro para que a glória seja a tua dele. E aí o autor, ele vai nos dizer, somos apenas pincéis nas mãos do pintor. As mudanças gloriosas não são resultados de bons pintores, mas da habilidade do pintor. É tudo um pintado. E o outro texto que o autor mergulha é esse texto de 1 Coríntios, 6 e 7. Eu vou pedir um pouco para vocês verem todas juntas. É longo, mas foquem aí para ninguém dormir. Um, dois, três. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É ele que nos convolva em torno da nossa translação. O Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. a presença. E aí nós vemos que essa controlação que ele nos dá a gente prova dela, é algo experiencial. A luta que a gente passa e a gente fala, não sei. Não sei como estou dando essa aula aqui no semestre passado, foi um dia caótico na vida da nossa família e eu dei uma aula, eu não sei como foi aquela aula. A Lúcia esses dias deu a aula aqui, ruim saúde. Ela fala, não sei. A irmã que eu falei hoje, não sei como estou de pé, é essa. Só que aí eu recebo esse controlo e ficar reticado. O que eu tenho que fazer? Transbordo. Eu passo pro outro, certo? Eu não fico acumulando pra mim. E aí nós podemos juntas decorar os pés desse que é o Deus. Quanta doena que... E, às vezes, nas ciências seculares, a gente fala, assim, você não criar vínculo com a pessoa. Tem que ir, ó, tá um degrauzinho ali a mais, só pra criar aquela distância. Dentro do corpo de Cristo, tá doendo aqui também, irmã. Vamos chorar juntos? Sério, que esse versículo que sustentou essa semana... Obrigada por lembrar ele. Olha o que me sustentou. Esse hino, eu fiquei cantando a semana inteira. Tu és fiel, porque eu tava duvidando. Certo? Então, é esse conselho que eu recebo, mas não fica retido. E o autor, ele defende o seguinte. O sofrimento com o propósito que Deus permite, ele não é à toa, ele tem utilidade, ele não é uma interrupção, ele é parte do plano de Deus, mas ele é usado, tô consolado, então tem essa experiência de consolo, mas depois vem essa habilidade de consolar outro. E à medida que a gente vai sendo... A comunidade da esperança. Nós deveríamos ser o povo da esperança. Porque a gente tá se relembrando do porquê nós estamos... Quem está conosco? O que nos aguarda por toda a eternidade. Gente, não é nada novo. Vai falar uma pra... É relembrar. É pregar pra si mesmo. A gente tá se ouvindo ou a gente tá pregando pra nós? Mesmas e pro outro. A palavra é dela, é todo dia. Nossa, eu... E João, várias vezes, nunca tinha prestado atenção nesse versículo. E é essa palavra, viva, nova, útil, suficiente, é ela que vai consolando o nosso coração. É por meio dela esse conflito. Não é eu enfrentar a luta e ficar sentada num banco. Cosmoso. Não pode agir, né? É uma bênção, mas é pra ela que a gente tem que... Por que que quando o sofrimento bate, o primeiro lugar que muitas vezes a gente corre é pra um pote de sorvete? Ou é pra correr? Algo saudável, né? Eu correr e a pessoa corre quilômetros. Pode ajudar. Acaba. Acaba. Não, eu vou pro... Aí eu me desculpe. Pode ir. Leva a Bíblia. Ou quando chegar, ela é a Bíblia de cabelo arrumado. Que é ela. Deus fala com... Esse Deus de toda consciência não fala por meio dela e por meio das outras. E aí o Paul Tripp, ele vai nos falar que quanto mais sinceros nós somos a respeito de quem somos, mais a nossa vida, oferecer a esperança. E aí Deus está sendo um conto dela. Pode ser... Vai. Mas, beleza, Ana, e de forma prática. Como usar o sofrimento para controlar outros? Quem ficou aí com esse texto de 2 Coríntios 1, 8 a 11? É a continuação do outro. E aí pra nós. E aí queridos, então depois de Paulo falar sobre esse Deus de toda consolação, ele vai falar da luta que ele viveu. Então, além dessas coisas... O autor, ele vai nos dizer, baseado nessa fala de Paulo, conte a sua história depois de escutá-la, porque a nossa tendência é a gente falar. Mas se interesse pela dor do outro. O que que está doendo? Qual que é o horário do dia mais difícil para essa mulher? O que que ela faz que lembra aquela pessoa que acabou de falecer? Então, se interesse pela vida... Depois de ouvir, nosso chamado é a gente enxergar o mundo como aquela pessoa. Preciso colocar o óculos. Se eu não escuto essa pessoa, se eu não entro no mundo dela, não vou enxergar como ela está enxergar. Mas aí, Paulo, ele vai fazer exatamente isso. Depois dele falar sobre esse Deus de toda consolação, versículo 8, 2 Coríntios 1, ele vai falar um pouquinho de forma breve sobre a tribulação que eles viveram. Então, diz assim que vocês não fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. E aí, ele faz um resumão de algo que eles experimentaram também. Mas ele não conta uma história aleatória ou longa, ele conta com um propósito para trazer esperança e adoração a esse Deus porque ele vai dizer para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele conta a história dele propósito, certo? Então, nós vemos aí em primeiro lugar que eu devo contar a minha história de algo que eu já vivi que pode abençoar aquela pessoa mostrando que eu também sou aquela pessoa sofrendo. Porque muitas vezes as pessoas que estão sofrendo elas podem pensar só eu luto. Há uma mãe que eu acompanhei e aí ela e os menininhos aqui da igreja estão lutando. Só os meus. eu estou lá lutando a semana inteira o que eu estou fazendo de errado? Olha isso daqui olha isso daqui o Davi eu vejo ele lá na escola dominical é um estudo ele não faz bicho tá bom e eu falando para ela olha fulana ela já me falou que luta olha isso ela também luta aí essa semana passada ele estava dando uma birra Lucas lá corrigindo ele dentro do quarto e aí eu só escutava os gritos dele enfrentando o pai dele eu lembrei da irmã peguei meu WhatsApp e coloquei meu dedinho lá Davi gritando enfrentando o pai dele e mandei o áudio fora do quarto o menino não viu nada disso irmã olha aqui como que está aqui em casa a luta também a gente está ensinando a Bíblia todo dia a gente está falando mas olha aqui ele está enfrentando está gritando com o pai dele se deixasse ele matava o pai dele se ele tivesse uma arma e aí a irmã eu vejo Davi ali nem penso que ele faz um negócio desse parece que ela tirou um fardo das costas dela assim mas ela já sabe disso porque várias irmãs contam aqui a luta isso aqui é só com a gente aí a gente pode sair de criança e ir para idoso por exemplo lá meu pai não está nada bem saúde doenças graves que vai chegando a idade e demência dói vê um pai que ele não consegue mais fazer guardar um a gente tem outros caridos também estão envelhecendo porque eu pensei gente mas como que eu vou ajudar a fulana que está ela estava vendo uma irmã envelhecer e a velha tomar as lutas e aí muita gente chega pra minha mãe e fala mas você não tem queijo você não está não sei como ela está tanto que a luta não podemos mais ser felizes só com as lutas só que se a gente e aí a minha mãe pode ficar lá no mundinho dela só eu não tem queijo não tem queijar um café uma com a outra para lembrar ela também e sabe o que eu vejo muito para consideramentos bíblicos a gente tem queijar a focar no nosso eu que sei o que está doendo a Michelle não sabe que ela não está lá dentro da casa dos meus pais mas quando a gente senta a gente conversa eu tenho a oportunidade de tirar os olhinhos da minha casa que está doendo e Deus nos fala amar o outro se importar com o outro e aí quando eu estou olhando o sofrimento da Marta também na minha semana eu estou orando pela Marta e tiro o meu olhinho de lá a Marta e aí a gente começa a pensar a oportunidade da esperança ou seja a gente precisa compartilhar da sua precisa me apressar para a aula mas a gente precisa também ser humilde e franco de escrever as nossas lutas é isso que Paulo fez nesse texto que a gente o professor lá do meu mestrado de aconselhamento ele tem ele aconselha as pessoas e aí ele chama ele tem o compromisso de uma vez por semana chamar essas pessoas a família que ele está aconselhando para dentro da casa dos meus pais e aí certo dia tinha um homem lutando com ira e ele não queria ser aconselhado de jeito nenhum Deus na sua soberania permitiu que esse meu professor ele levasse a voz na mesa de almoço e aí na hora ele pegou perdão na frente mas foi uma oportunidade depois desse almoço o cara falou pastor agora eu quero convidar meu aconselhamento você é igual eu você é fraco então muitas vezes a gente não conta das nossas lutas e aí a outra pessoa fica pensando nossa como que fulano dá conta disso ou se dá é pela graça a gente precisa ser humilde e aí Paulo ele vai vai nos estimular nesse texto a gente deve ser resoluta quando vai contar das nossas histórias não é ficar lá aí foi isso e tal ano tal hora não é ser resoluta ser breve não ficar lambendo nossas feridas ou falando que a minha história é pior ou olha o tanto de coisa que eu já aprendi não, eu estou lutando ainda então Paulo nesse texto ele limita a quantidade de detalhes a respeito ele tem um propósito é algo breve certo e aí Paulo não foca no detalhe o foco dele é o Senhor e por que que ele conta essa história para enfatizar Deus como autor do drama olhem esse texto de primeira corinthia as nossas pequenas histórias estão dentro dessa grande história e qual o alvo eu compartilhar ali com a pessoa essa luta que estou vivendo a glória isso esse que Elisa e Fitzpatrick vai falar no livro dela que as lutas elas tendem a fazer como se fosse uma neblina e a gente não vê o que está à frente já viram numa estrada que tem uma neblina e aí você não consegue ver nada que está à sua frente as lutas fazem isso sobre o caráter começa a me esquecer que Deus é bom que Deus é fiel que é o Deus de toda a construção então quando eu conto olha aqui eu vejo a minha irmã nem parece que ela está em frente porque é o Deus de toda a construção pronto e aí a gente se relembra tudo isso porque tem dia que ela esquece tem dia que eu esqueço tem dia que você vai esquecer mas se a gente conseguir a gente vai poder o trip então nos diz dar esperança é mais do que convencer as pessoas de que as suas coisas vão melhorar ou ajudá-las a decidir o que fazer dar esperança é apresentá-las a pessoa se eu contar a minha história mas se eu não enfatizar a glória de Deus e a pessoa de Jesus nada serve a minha tem um propósito então finalizando ali o último ponto entrar no mundo da pessoa encarnar o amor de Cristo identificar-se com o sofrimento mas por fim alinhar-se ao povo e aí não entendeu do boleto na lagarta que o autor vai defender o seguinte nesse processo de amar nós temos que demonstrar graça essa graça vai nos ajudar a não ser superior em relação ao problema que a pessoa tem mas nem também uma graça barata ela está sofrendo para abraçar ela mas o que Deus quer moldar através do sofrimento então essa graça ela nos adota para a família de Cristo mas agora essa graça que nos salva ela também nos habilita a nos conformarmos ao caráter de Jesus porque o sofrimento ele também vai revelar coisas das nossas nossas crenças que a gente não via quando estava uau como é bonito falar que é uma das doutrinas mais belas mas crer que Deus é soberano quando está doendo e aí a gente vai relembrando porque essa graça ela me habilita a viver como Deus sendo de fato então queridas nesse processo de ajudar pessoas a gente uma das formas além de entrar no mundo da pessoa encarnar o amor de Cristo contar um pouquinho dos meus sofrimentos para a pessoa se identificar eu tenho que ter como alvo o que Deus quer fazer através o que Deus fez na minha vida através de alguns sofrimentos que eu passei e que eu estou passando Deus é esse Deus que a gente pode ajudar a minha irmã depois de chutar depois de café de abraço já que Deus não quer te ensinar isso isso daqui então é uma necessidade radical de mudança isso que é alinhar-se ao plano eu coloquei ali uma borboleta com a lagartinha que é esse processo de mudança se conformar à imagem e aí Paul Tripp ele diz essa outra frase a graça que Deus nos confede é sempre graça que nos leva a mudança sua aceitação não é o fim de sua obra é o começo e outro autor que eu li ele falou graça que nos leva ao trabalho salvas pela graça mas não é pra nós nos acomodarmos ali agora que eu salvo vai se formando ao caminho outro autor diz você quer se parecer com Cristo é né você quer sofrimento tudo que eu puder fazer já não vai acabar mas enquanto nós aprender para terminar a frase que faltou um começo da aspas relacionamentos com os filhos são lugares onde as pessoas são renovadas restauradas e purificadas onde Deus está no centro do o o o o o o não coloca uma pessoa na praça para encontrar com outra forma aleatória nada para casa John Piper ele fala que até aquelas poeirinhas quando a gente está limpando casa que reflete a luz do sol que elas estão ali movimentando Deus quais pessoas Deus está colocando na sua vida e na minha vida para que nós possamos transbordar desse Deus falado sentido coragem para a vida e pessoas também livros questões que a gente usou eu usei como base então é da nossa sala instrumento esse lado a lado maravilhoso e o sofrimento em vão da Elizabeth maravilhoso vamos orar vou pedir para Tauana para nós Deus amado Pai de Filho Glorioso seja o teu benso estamos reunidos podemos falar de podemos nos quebrantar Senhor nosso ele também é para tua honra e para tua glória vemos que somos instrumentos Senhor passamos o pincel imperfeito na mão do piton perfeito nós possamos gloriosos para a casa sim estamos nos dispostos a estar com os outros a glorificar o o amém domingo gente o o o o o o Obrigado.